Isso aqui é uma música nova do nosso DVD acústico, acústico que a gente fez para 300 pessoas, agora a gente está tocando aí para 30 mil pessoas, nem sei quem tem aqui. Muito obrigado pela presença, essa cidade é importante na nossa carreira, a gente fechou aqui em 99, certo? A gente tinha uma banda independente ainda e hoje o resultado está aí. Isso aqui é uma das músicas novas do nosso DVD, Tony Garota. O que é isso aqui é uma das músicas novas do nosso DVD, Tony Garota. Com a raça e correnta, só com o rádio, só música que não ator. E isso aqui é uma das músicas novas do nosso DVD, não é isso aqui é uma das músicas novas do nosso DVD. Com a raça e correnta, só música que não ator. Com a raça e correnta, só música que não ator. Com a raça e correnta, só música que não ator. Com a raça e correnta, só música que não ator. Com a raça e correnta, só música que não ator. Com a raça e correnta, só música que não ator. Com a raça e correnta, só música que não ator. Com a raça e correnta, só música que não ator. Com a raça e correnta, só música que não ator. Com a raça e correnta, só música que não ator. Com a raça e correnta, só música que não ator. Com a raça e correnta, só música que não ator. E a vida se levantou E não até o ano que vem Fratera só cruzando E não até o ano que vem Eu juro que exalto